Hey, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Eduard Inácio e hoje nós iremos iniciar a demo do Resident Evil que acaba de ser disponibilizada na Steam, beleza? Então, sem enrolação, vamos para a nossa gameplay. O jogo está carregando. O jogo ainda não está muito bem otimizado pelo que eu estou sentindo aqui, está dando uma pesada. Muitos outros não tiveram sorte. Foi convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse. Dessa vez, pode ser diferente. Tem que ser. Fá seis anos, desde que Leon S. Kennedy sobreviveu ao incidente em Hacon City. Ou Hacon City. Uma catástrofe biológica sem precedentes, causada pela Umbrella Corporation. Depois de se tornar um notável agente especial, recebe a missão de localizar a filha desaparecida do presidente. A busca levou a uma vida isolada na Europa. Onde, segundo informações, a moça foi vista pela última vez. Nem mesmo as traumas anteriores de Leon o prepararam para o pesadelo. Para a insanidade que encontraria ali. Vamos lá. Capítulo 1. Cara, olha esse cenário, mano. Veja por que você está abrindo tanto. Nossa, mano. Você está louco. Olha a vila, mano. Nossa, mano. O que ocorre? Não, a dublagem, mano. Olha a voz, velho. Não é o X, não. Aqui é o A, mas está trocado. Beleza, vamos lá. Nossa, velho. O bolinho, o B, abaixa. Caraca, mano. Que isso, velho. Tem um botão que vira câmera. Nossa, mano. Olha. Cara, olha a ambientação como que está, mano. Beleza. Alguém casa. Aí dá para abrir a porta ali, né? O que tem aqui atrás, mano? Deixa eu vir para cá, vai. Deixa eu seguir aqui o... Seguir a parada do mapa. A porta fechou. Aqui eu não faço nada, madeirinha. Aqui eu vou metido. Aqui atrás mesmo, né? Ali era só um quarto vazio. Tá, tem uma saída ali, pelo que eu já vi, na esquerda. Tem essa porta aqui também, né? Tá trancada? Não, tá aberta. Nossa, mano. Olha a iluminação desses cenários, cara. E aí, tá infectado já? Caramba, mano. Que eu já estava infectado. Isso não é nada bom. Chave pedida. Beleza, tem dez balas aqui só. Nossa, que fedor. Caramba, mano. Tem alguma coisa aqui, ó. Ah, o baratinho do maninho aí. Tem uma outra porta aqui. Beleza. Se eu usar a chave... Só tô achando meio escuro aqui, mano. Mas tudo bem. Ah, eu não lembro desse porão aqui no... No primeiro R4, mano. Mano, que isso, velho. Não, não. Nossa! Fugiu do chalé do caçador, tá? Eu tô ouvindo uns passos, mano. O que foi isso? Ah, o Y ele é um inventário. Beleza. Tá, aqui ele se arma. Beleza, tá. Então vamos aqui. Ups, o grilo. O tiozinho, mano, sai. Isso só piora. Que susto, mano. E eu só tô com quatro balas, né? O que eu faço aqui, gente? Não é pra aqui. E agora? Vamos descer aqui, mano. Falou pra fugir, né? Ah, tá fechado. Lascou. Me ferrei. Lascou, mano. Puts, grilo. Puts, vou morrer aqui. Aqui é o quarto. Sobe aqui. Caramba, viu, mano? Pior que eu acho que não precisava usar a bala no começo. Ninho. Aqui é o Condorum. Hanga aqui? Qual a situação? A filha do presidente, a bebê Águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu descubro. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Maluco. E agora? Ferrou. Eu vou dar o meu jeito. Rapaz. Beleza. Vamos lá para o lago. Saímos do mar, da cabana, né? Deixa eu ver aqui, mano. Acho que eu tenho que ir. Vamos andar aqui. Tem um corvo aqui na frente. Tem uma caixa aqui, né? Ah, beleza. Munição. Ah, o X carrega. Beleza. Ah, tá. O RI, o LB e o RT. Ah, tá. Com a faquinha. Ah, o save tá travado ainda, né? Beleza. Óvora. Eu tô ouvindo barulho desse lado esquerdo aqui, mano. Poxa, que mancada. Que que eu faço? Eu tô por aquele caminho ou eu entro aqui, mano? Vou entrar aqui agora pra ver o que que tem aqui. Poxa, que mancada, velho. Ah, tinha mais munição aqui, mano. Poxa, velho. Poxa, velho. Vou descer bala nesses caras aqui, mano. Aqui tá trancado, né? Vou atirar no corpo mesmo. Esquece o headshot, mano. Vai no corpo. Toma no bumbum. Vai logo. Morre que eu já vi. Já sei quem você é. Sai, mano. O ruim é isso, né? Que a munição, ela acaba muito rápido, mano. Eu só achei que as moedas, moedas não, as balas, elas vão muito rápido, né? Ah, de novo, mano? Como eu sou burro, velho? Nossa, tá travando quando chega no zumbi, mano. Vai. Não, sai fora, mano. Na faquinha, na faquinha. Beleza. Tem a munição, por favor? Tem. Munição. Tem a granada aqui de aturdolamentos. Trocar de arma. Ah, beleza. Aqui eu lanço, né? A granada. Beleza. Deixa eu só tentar me curar aqui, mano. Publicação de itens. Ah. Não, não dá pra usar ainda, né? O problema é que você tem que ficar olhando para o chão, mano. Porque se tiver alguma armadilha, você cai nela. Ah, já vai entrar no vilarejo, mano. Ah, já vai entrar no vilarejo, mano. O que é que eu posso fazer aqui, né? Vamos lá. Não, eu vou usar a arma. Mano, eu vou tentar matar esses caras na faquinha, velho. Tem uma tirazinha aqui, ó. Não pega. Vamos lá. Ai, 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 ai. Vamos lá de novo. Caramba, mano. Nossa, vem todo mundo, mano. De novo. Ai, ai é rosto, velho. Ai, ai é rosto, velho. Um tiro não pega. Ai, mano. Sai daí. Muita gente, velho. Nossa, ele lascou. Caramba, mano. Uau, o bagulho quebra. Nossa, mano, como que eu vou passar isso aqui, velho? Olha o tanto, mano. Você tá doido, mano. Nossa, gente, é muito inimigo. Nossa, é muito inimigo, mano. Não vou conseguir. É muito inimigo, maluco. É muito inimigo, mano. Ai, caramba. Sai, 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 sai. O que eu vou fazer com o ovo, mano? Puts. Ah, era. Tô me na cabeça agora, mano. É muita gente. É muita gente. Nossa. Pass. Pass. Ternando, valeu. Nos invoca. Ternando. TEMEMOS QUE SERVIR TEMOS 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 QUE SERVIR Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido essa primeira gameplay do Resident Evil 4 Shensal, que é a demo que a Capcom liberou hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de toda a nossa programação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. TEMOS QUE SERVIR TEMOS QUE SERVIR TEMOS QUE SERVIR TEMOS QUE SERVIR